Que os deputados tenham compromisso com a educação desse país, com o futuro e com o desenvolvimento. Porque se a gente quer falar de orçamento, se a gente quer falar de crise econômica, que nós comecemos com a reforma tributária, que nós falemos da taxação das grandes fortunas, que nós falemos inclusive dos pagamentos que o Brasil faz para os bancos, para os juros. Não falemos da educação, porque isso é injustiça, porque isso é desigual. E só para finalizar, se falou aqui PEC do teto, eu faço questão de colocar, porque se você fala uma mentira, alguém tem que vir falar a verdade. PEC do teto, todo mundo sabe que o PT quebrou o nosso país, nós temos um rombo fiscal. Isso aí todo mundo sabe. O que é que a PEC do teto fez? Colocou um limite para contração de dívida. Por quê? Quem é contra a PEC do teto vai ter que ter a clareza e a honestidade de dizer que é a favor do pagamento de juros. Pare de enganar as pessoas. Seja claro na sua posição. Eu respeito essa posição. Então diga, sou contra a PEC do teto, mas tenha a honestidade de dizer, sou a favor ao pagamento de juros. Por quê? Se você é a favor do país se endividar, se endividar eternamente... Eu lhe escutei com tanta atenção e respeito, deputado Peruzar. Eu entendo a sua incapacidade de ouvir pelo que o PT fez e a responsabilidade que tem com o país. Mas vamos tentar acompanhar o raciocínio lógico. Se você contrai dívida, necessariamente você paga juros. Não existe essa coisa de você contrair dívidas e não pagar juros. A gente paga de juros hoje mais do que quatro vezes o que paga de saúde e educação. Então, se você é contra a PEC do teto, tenha a clareza com a nossa nação, a nossa situação de país exige franqueza. Diga, eu sou a favor do pagamento de juros. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não congelou, até quando a gente vai precisar dizer isso, não congelou o orçamento da educação que representa 4% das despesas primárias. Se você tirar da Câmara dos Deputados, presidente Mariana, você leva para a educação. Basta diminuir o orçamento de onde quer que seja. Você leva para a educação. Não congelou. Tanto é assim que o atual governo descontigenciou o orçamento da educação, que o governo do PT tinha contingenciado. O orçamento aumentou. Aumentou. É verdade. Foge da regra de vocês desse mantra ideológico. Eu também vou pedir que o V.C. possa concluir. Vou concluir, porque eu estou tendo que fazer um diálogo aqui. Mas é isso, Arradar. Então, se é 4% do orçamento, pode dobrar, inclusive, desde que diga de onde vai tirar. O que não pode mais enganar. E, por fim, se falou aqui de lucro dos bancos. Demagogia e lucro dos bancos. Por favor, todos nós também sabemos, basta levantar os números. No governo de 13 anos do PT, foi o maior lucro dos bancos da história. Até o deputado do PT, a gente sempre criticou. Então, se criticou, não venha agora para fazer essa oposição fácil, com discurso populista. Vim falar de lucro dos bancos. O governo do PT é o governo de Juárez Batista, minha gente. É o governo da JBS, que pegava dinheiro do pobre e dava dinheiro para a Juárez Batista crescer. JBS, por favor, vamos ter honestidade no que a gente está falando. Aê, 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 aê.